A maternidade Ilda Brandão, inaugurada em 1916, é a primeira de Belo Horizonte. O prédio original é considerado um dos edifícios históricos mais importantes de BH. Em 2004, a maternidade recebeu o título de Hospital Amigo da Criança e da Mulher, por atender critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde, Unicef e Ministério da Saúde. Em março de 2006, a maternidade foi transferida para o 11º andar do atual prédio da Santa Casa BH. Sejam bem-vindos à maternidade Ilda Brandão da Santa Casa BH. Considerada modelo de atendimento, a unidade é também referência na realização de partos de alto risco de gestantes de toda Minas Gerais. A maternidade funciona com portas abertas 24 horas por dia, dentro do maior hospital 100% sul de Minas Gerais. A instituição conta com 35 especialidades médicas, além de 20 leitos de CDI neonatal, 12 leitos de unidade de cuidados intermediários, 3 leitos de unidade de cuidados canguru, 5 leitos de pré-parto, 14 leitos de clínica obstétrica e 30 leitos de alojamento conjunto. Um dos primeiros contatos da gestante com a equipe da assistência será no acolhimento, com classificação de risco em obstetrícia. Toda gestante que chega na maternidade é atendida conforme a classificação realizada. Após ser classificada de acordo com o risco, a gestante retornará à recepção, onde aguardará ser chamada ao atendimento médico. Durante a consulta, o médico irá avaliar a situação da paciente. Caso não haja necessidade de internação imediata, a gestante será informada sobre a data de retorno e liberada. Se a avaliação apontar a necessidade de acompanhamento clínico, será realizado o encaminhamento à clínica obstétrica. Caso a gestante já esteja em trabalho de parto, será encaminhada ao pré-parto. A mulher tem direito a um acompanhante de livre escolha, durante toda a internação, com refeições oferecidas pela Santa Casa BH. Na maternidade Uda Brandão, a gestante conta com uma equipe multiprofissional, pronta para oferecer todo o apoio e assistência. A instituição incentiva a assistência às boas práticas para o parto e o nascimento. A gestante é estimulada a caminhar pelos corredores e utilizar todos os métodos para alívio da dor, estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. No momento do nascimento, a gestante será encaminhada para o centro obstétrico, que conta com três salas preparadas para o parto. Após o nascimento, o bebê terá o primeiro contato pele a pele com a mãe e a amamentação será estimulada na primeira hora de vida. Após uma hora de vida, recém-nascido, a mãe e o acompanhante serão encaminhados para o alojamento conjunto, com poltrona para o acompanhante e berço para o recém-nascido. Santa Casa BH Amor pelo que fazemos Amor pelo que fazemos